Daqui a algum tempo, quando os historiadores forem escrever sobre esses dias, eu tenho dúvida qual de quatro palavras, senador, eles vão dar mais importância para nos definir se vai ser imprevidência, se vai ser irresponsabilidade, se vai ser improvisação ou se vai ser demagogia. E imprevidência, primeiro, de longo prazo. Há quantos anos e décadas se fala que esse país tem uma malha rodoviária que não está compatível com a modernidade, que exige usar seus rios, usar linhas férreas? Há quantos anos a gente insiste por aí a necessidade de mudar a malha de transporte? E vem governos e governos imprevidentes que não levam em conta isso. E o último, pior ainda, incentivou a venda de caminhões para pessoas que não iam ter condições de conseguir fretes em quantidade suficiente para garantir que seus caminhões, suas empresas, ultrapassassem o ponto de equilíbrio, a não ser que o preço do combustível fosse subsidiado. Improvisação, porque não percebemos que o preço do petróleo oscila, que o dólar oscila. Imprevidências. E uma imprevidência por não perceber a força da guerrilha cibernética que o WhatsApp, que a internet permitem. Já não são necessários mais partidos para organizar as pessoas, nem sindicatos para organizar trabalhadores, sobretudo autônomos. Pela internet eles fazem isso. Pelo WhatsApp se consegue marcar e divulgar mobilizações. Como é que foi dessa improvisação toda? E a improvisação, mais imediata, senador, é que parece que esse país não tem o governo ABIN, não tem o serviço de informações. Ou será que o presidente recebe as informações e não leva em consideração? Falaram aqui todos esses dias de demissão do presidente da Petrobras. Ninguém falou da admissão do diretor da ABIN, que não informou ao presidente, eu suponho, dos riscos que nós corríamos. Ou o mais grave, o presidente sabia e não levou em conta. Portanto, essa palavra imprevidência talvez seja uma que caracteriza esses tempos. Não perceberam também que nós vivemos um tempo de revoluções sem líderes. Não são mais necessários líderes para fazer as revoluções, as mobilizações. Qualquer pessoa hoje consegue organizar e promover uma mobilização, sobretudo quando o povo está com raiva. Senhores senadores, temos um senador na tribuna, por gentileza. Segunda palavra, senhor presidente, a quem eu agradeço. A segunda palavra depois da imprevidência é a irresponsabilidade. Além de imprevidentes, estamos sendo, e aí nenhum de nós pode se excluir. Todos nós estamos comprometidos com algum grau de irresponsabilidade. A irresponsabilidade de não nos anteciparmos aos problemas que deveríamos prever. A irresponsabilidade de fazer aumentos diários do petróleo e do combustível em geral. Foi um equívoco, foi uma irresponsabilidade, com as melhores das intenções, que era salvar uma empresa santa que estava em crise, quase quebrada. A irresponsabilidade de não incentivar a concorrência. Embora o monopólio da venda de combustível, ainda não tem monopólio, mas de refinação já não exista. Mas da maneira como nós desincentivamos o refino do petróleo, é como se houvesse ainda um monopólio. O capital não quer cuidar de refinar petróleo. E ao não cuidar de refinar petróleo, senador Medeiros, não se estimula a concorrência. E aí ficamos refém de quem refina com o preço que ele determina. E responsabilidade não ter criado lá atrás uma câmara de compensação para a Petrobras dizer, se eu não subo o preço, a empresa quebra. Então você diz, suba, mas a gente teria mecanismo de compensar para quando chegar o consumidor o preço ser menor, como agora vai se tentar com os 49 centavos a menos no litro de diesel. Isso já podia ter sido feito há mais tempo. Essa compensação e exigir da Petrobras que quando o dólar cai, quando o petróleo cai, eles também rebaixassem. Não lá para baixo, porque demora a chegar, mas nesse preço que o governo se encarregaria. Também eu considero que uma palavra-chave vai ser a improvisação. Como estamos improvisando? Começa com a improvisação da Câmara de Deputados de dar isenções para cobrir. Como rebaixar o preço do petróleo, que dava um estouro no orçamento. E dizia que era 3, 4 bi quando era 17 bi. Isso é uma improvisação. Improvisação pelo governo fazer reuniões para negociar com os líderes errados, ou quem não era o líder, ou sem saber quem lidera. E aqui, mais uma vez, a ABIN fracassou. Mais uma vez, o Serviço de Informações fracassou. E a improvisação das isenções sem dizer de onde sai o dinheiro. Isenções ficais, subsídios sem dizer de onde sai o dinheiro. É uma improvisação. Vai ter que subsidiar, mas diga de onde sai, senão é improvisação e que vai cobrar um preço mais adiante. Para concluir as palavras, senador, é a quarta palavra, que talvez merecesse mais tempo. Demagogia. E o senador Meneiros, há pouco, falou um pouco aqui. Esses dias vão ser caracterizados pela palavra demagogia. E vamos começar pela demagogia de alguns amigos. O senhor e eu fizemos parte do grupo de pessoas que criticou aqui a presidente Dilma quando ela jogou o preço do petróleo para baixo para ganhar voto, sacrificando a empresa. Mas agora tem gente aqui que criticou aquilo que está defendendo mesmo por ser o presidente Temer e para fazer média, como se diz, com os caminhoneiros. Não é por aí que a gente vai resolver o problema do Brasil fazendo média com os caminhoneiros. Temos que apoiar as reivindicações daqueles caminhoneiros que realmente não conseguem mais trabalhar no ponto de equilíbrio e suas empresas estão quebrando para que a Petrobras não quebre. Mas não podemos deixar que nenhuma das duas quebre. O jeito é o governo entrar e fazer o equilíbrio, sacrificando algum outro lugar. Demagogia daqueles que defendem o subsídio sem se preocupar de onde sai. Ou daqueles que criticam tudo. Se der subsídio, critica. Se não der subsídio, critica. Se fizer interferência na Petrobras, critica. Se não fizer, critica. Tudo discurso para a plateia, como se diz, para o eleitor. Como a gente viu hoje na Comissão na Comissão de Economia. Eu acho que ali foi um show explícito de demagogia. Demagogia também quando aqueles que defendem a Petrobras criticam a Petrobras para ficar bem com o público que hoje está indignado com o preço do combustível. Ou aqueles que querem baixar o preço, mas não defendem a quebra do monopólio. Não tem como você jogar um preço para baixo no setor produtivo se não for permitindo a concorrência. E a demagogia daqueles que dizem que o preço do combustível aqui não tem nada a ver com petróleo e dólar. Tem tudo a ver. Como tem a ver com o salário. Como tem a ver com o lucro. Então, joguemos o lucro para baixo, se for possível. Mas não ignoremos o que em economia se chama insumos de produção. O preço do produto depende dos preços dos insumos. não tem jeito. Você pode discutir quem paga por esse preço. Pode trazer de fora. Na Venezuela, a gasolina, se eu não me engano, custa 10 centavos. Mas o país quebrou. A PDV, que é a Petrobras dele, quebrou. Não é isso que a gente quer. Nós queremos responsabilidade, queremos previdência, queremos não improvisação e nada de demagogia. Se nós fizermos isso, senhor presidente, é capaz de encontrarmos soluções. Mas hoje, a proposta que eu queria fazer, para o curto e para o longo prazo, não vai dar tempo. Nesses 10 minutos, que a campainha começa daqui a pouco a soar. Eu espero que a gente possa, esse item, debater depois. Eu quero falar aqui do que eu proponho para enfrentar esse problema no curto prazo, que é mais ou menos como o governo está fazendo, só que devia fazer sem improvisação. E no longo prazo, quer mudar a malha rodoviária para a ferroviária, vai levar décadas, talvez, que é substituir o combustível fóssil por etanol e por elétrico e para ampliar ao máximo a sensação de redução do uso do automóvel privado por transporte público. É por aí que a gente vai. Lamentavelmente, meses antes das eleições, vai ser difícil convencer sair da demagogia. A demagogia parece que é um combustível bom para o voto, mas é um veneno para o país.